A minha vida profissional agora, ela tem, de uns tempos pra cá, ela tem ficado cada vez mais voltada mesmo pro teatro também. Eu tô em cartaz com uma peça chamada Mulheres Alteradas há mais de um ano. Ainda vou ficar algum tempo, a peça termina a temporada no Rio de Janeiro, no Teatro Clara Nunes. E a gente ainda vai fazer duas semanas aqui em São Paulo, no City Bank Hall, nas duas últimas semanas de agosto, que vai ser pra mim um acontecimento, eu nunca fiz, assim, numa casa de shows e tal. E vai ser minha despedida da peça, porque a peça vai continuar, mas eu optei por ficar aqui em São Paulo. Eu tô já ensaiando um outro projeto chamado Cine Camaleão. Tem algumas surpresas, alguns projetos que eu também tô tocando paralelamente, tô começando a produzir um, que é uma coisa que tá no início, prefiro guardar um pouquinho, mais pra frente. Eu conto direitinho o que que é, o que que vai ser, mas isso é uma coisa também que tem tomado bastante o meu tempo, a minha dedicação. E talvez, ano que vem, provavelmente, também vou fazer novela na Record. Tem duas novelas pra serem escaladas, que é uma do Lauro César Muniz e a outra do Gustavo Reis. E uma das duas, certamente, eu vou estar. Então, muita coisa!